Concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, teremos convocações para Turma 3 e Turma 4 na Cadepol? Essa pergunta foi sugerida lá pelo Igor, Foco Policial e outras pessoas que eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Hoje, inclusive, está aberta ainda nesse momento que eu estou gravando e provavelmente estará aberta no momento que esse vídeo for publicado. Ainda nem comecei a responder as caixinhas lá e já vou bater esse papo aqui com vocês sobre isso. Pessoal, Concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, edital publicado em 2021, a primeira turma da Cadepol tomou posse no final de 2023. E agora temos uma segunda turma lá na Cadepol, nesse momento agora, em 2024, que deve tomar posse ali e ingressar no cargo em outubro, mais ou menos outubro ainda desse ano. E aí a galera sempre me pergunta, atualmente, sobre uma terceira convocação e uma quarta convocação para a Cadepol. O que a gente tem neste momento? Nesse momento, eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre as pendências nos concursos da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nos concursos por quê? Porque essa audiência que teve, que eu comentei nesse vídeo, lá no dia 10 de abril eu comentei. Vou deixar no final desse vídeo aqui e vou colocar aqui em cima o card aqui. Olha aqui que já tem um card aqui em cima que eu coloquei sobre esse vídeo, sobre as pendências nos concursos da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nesse vídeo teve uma audiência pública na Alerj que debateu vários e vários temas. Outros concursos, concursos de oficial de cartório, de papiloscopista. Então vale a pena você assistir aquele vídeo se esse tema desse vídeo aqui que eu estou falando for interessante para você. Então eu vou deixar aí em cima no card e no final do vídeo também o vídeo para você assistir. Uma das coisas que foi falada nessa audiência e foi trazida a informação pelo delegado Wilson Palermo é que há a confirmação e o interesse da administração em uma terceira e uma quarta turma. Não temos ainda uma informação de nenhum órgão oficial, de nenhum representante do governo ou nenhum representante da PSERG sobre uma quinta turma, por exemplo. E eu vou falar o porquê provavelmente disso. Terceira turma, a previsão é uma terceira turma no ano que vem, provavelmente nos mesmos moldes dessa segunda turma agora. Um curso de formação iniciando mais ou menos entre abril, março e maio. A minha previsão é março e maio e aí aconteceu de ser agora em abril. Então a mesma previsão que eu tinha da segunda turma, eu acredito que se replique para a terceira turma. Previsão então de março, entre março e maio, cravando no meio ali abril. Para quê? Para dar tempo de concluir essa turma até outubro. A previsão do delegado Wilson Palermo, que na ocasião estava representando o secretário de Polícia Civil, era de 875 pessoas aprovadas, convocadas para a terceira convocação e para a quarta convocação também. Esse era o número total, entre inspetores e investigadores. Então eu particularmente acredito nessa estimativa de terceira e quarta turma. Agora, uma quinta turma, será que vem uma quinta turma, Glau de Mara, lá em 2027 no caso? E aí o que acontece? Eu falei naquele vídeo lá e volto a alertar vocês do seguinte. Provavelmente nós teremos um novo governo até lá. Então 2000 e... Provavelmente não, nós teremos um novo governo até lá, né? Em 2027. Agora, essa promessa de uma nova turma, de uma turma a partir de 2027, né? Ou convocações a partir de 2027, dependerá do novo governador, do governador que estará no poder em 2027. Então eu acredito que em 2026 nós já tenhamos promessa de campanha dos representantes aí falando dessas convocações. E aí o trabalho da galera que está aprovada, da comissão, da galera que vem fazendo, inclusive, um ótimo trabalho, representando aí os aprovados. A comissão está de parabéns. Então esse vídeo aqui já deixa os parabéns aí para o pessoal da comissão, que eu sempre vejo mobilizando. E a Polícia Civil, a PSRG, depende de vocês, da galera que está aprovada, da galera nova para essas convocações. Então eu vejo que o trabalho é esse. Quem é visto é lembrado. Então tem que continuar. Por que essas convocações são importantes? Desse jeito, nesse padrão, 875, 800 para cima. Tem que ter 800 convocações para cima. Para quê? Para que não haja déficit após as convocações. Se você tem 400 convocações anuais, você está somente mantendo o número que a gente tem atualmente na PSRG. E a vacância hoje é muito grande. Hoje a polícia trabalha com aproximadamente 35% do efetivo apenas. Nós temos uma vacância de 65% aproximadamente do efetivo. Então a vacância na Polícia Civil é muito grande. Com esse trabalho de 800 convocações para cima por ano, a gente gradativamente consegue ir fazendo um acréscimo na Polícia Civil. E quem sabe dentro de uns 20 anos a gente não consiga aproximar de zerar a vacância, que essa é mais ou menos a estimativa. Então se a gente quiser acelerar mais esse procedimento, tem que aumentar o número de alunos na Cadepol anualmente. Para quem sabe 1.000, 1.500, óbvio que a gente nunca viu um número de convocações assim anualmente. Só que se quiser fazer com que essa vacância seja zerada, que haja uma programação. Eu sempre falei que a gente tinha que ter um planejamento para que isso aconteça no longo prazo. E eu vejo sinceramente que isso está caminhando. Pelo menos nos próximos dois anos, 2025, 2026, a gente tem essa estimativa. O governador atual, óbvio que ele não pode fazer planos para governos futuros. Então o planejamento tem que ser de quatro anos. Agora, o que acontece? Não dá para um novo governante chegar e no primeiro ano falar que não sabia de nada, que não tinha ideia do que estava acontecendo e só começar a pensar em convocação, ou que seja num novo concurso para alguns outros cargos, né? Começar a pensar só no segundo ano de mandato. Não dá. Ele já tem que assumir no primeiro ano, colocar em prática aquilo que o governo atual está fazendo, que é convocar a galera. Mesmo a galera reclamando sobre questão de convocação, de efetivo, particularmente a roda está girando, a engrenagem está girando. Por quê? Convocar agora 875, no ano que vem 875, no outro ano 875, para mim é mais ou menos o que a gente tem como mínimo, mínimo a ser feito, né? A partir daí dá para aumentar? Aí é um trabalho de conversar, de verificar, de ver orçamento e outras questões aí para a convocação. Agora, particularmente acredito na convocação de todos os inspetores, obviamente que isso vai depender de uma série de fatores, todos os inspetores aprovados nesse concurso. Os outros cargos, eu não visualizo a possibilidade de convocar todos os aprovados, por uma questão de vacância, de número de cargos que existem na instituição. Já falei isso num vídeo que eu falo sobre a vacância da Polícia Civil. Então, quem já assistiu os outros vídeos entende que dentro da estrutura atual é possível convocar todos os inspetores. Então, essa é a minha visão. Ah, mas o concurso está dentro da validade, o prazo está contando ou está suspenso, né? Está congelado. Pessoal, sobre essa informação do prazo do concurso, sinceramente, eu não sei. Principalmente depois dessa reunião que tivemos aí na LERJ, eu sinceramente fiquei na dúvida. O prazo de validade do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro e outros concursos no Estado do Rio de Janeiro está valendo? Está contando? Está correndo o prazo? Não sei. Não tem um órgão assim que defina. O prazo está correndo. O concurso foi encerrado oficialmente. Normalmente, eles não fazem muito isso quando crava ali o encerramento do prazo daquele concurso. Normalmente, eles iniciam o prazo de contagem com a homologação do concurso, mas o concurseiro fica ali no meio do caminho. Quando que esse concurso vai encerrar o prazo? Validade de dois anos por mais dois anos? Aí, às vezes, quando tem alguma coisa que suspende o prazo de contagem de tempo, a gente fica no vento, igual a gente está agora. Teve uma lei no passado que suspendeu o prazo de validade dos concursos e, que eu saiba, ninguém avisou se voltou a contar o prazo. Se alguém sabe dessa informação, é mais um vídeo pedindo para você que compartilhe comigo aqui e com esse pessoal todo aqui que me assiste aqui essa informação. Se você gosta de conteúdo policial, principalmente sobre as carreiras policiais, me acompanhem aqui e se inscreva aqui no canal. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho